Música Ao ver um cara ali no chão Perdido sem direção Nem ao menos perceber O tamanho da solidão Caminhando um pouco a frente Em meio a um mar de gente Um menino inocente Ignora o perigo aparente Sem saber e que morar não perceber O que fazer, continuar ou esquecer Sem saber, ignorar ou perceber O que fazer, continuar ou esquecer Ao ver um cara ali no chão Perdido sem direção Nem ao menos perceber O tamanho da solidão Caminhando um pouco a frente Em meio a um mar de gente Um menino inocente Ignora o perigo aparente Sem saber e que morar não perceber O que fazer, continuar ou esquecer Sem saber e que morar não perceber O que fazer, continuar ou esquecer Caminhos cruzados Lugares não quero voltar Com medo e disfarçado A sua hora vai chegar Caminhos cruzados Lugares não quero voltar Com medo e disfarçado A sua hora vai chegar A sua hora vai chegar Modo Amém Amém Caminhos cruzados Lugares não quero Adivante E Com medo Sem saber, ignorar, não perceber, é que fazer, não continuar, embarcar, não esquecer, não esquecer, não esquecer. Sem saber, ignorar, não perceber, é que fazer, continuar, ou esquecer, sem saber, ignorar, não perceber, é que fazer, continuar, ou esquecer, Caminhos cruzados, lugares não quero voltar, com medo disfarçado, a sua hora vai chegar. Caminhos cruzados, lugares não quero voltar, com medo disfarçado, a sua hora vai chegar.